Boa noite, em nome do Grêmio Atlântico, Associação Cultural, Cívica e Solidária, quero agradecer em primeiro lugar a vossa presença, naturalmente, dar-vos as boas-vindas em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Graduiluísmo, agradecer particularmente aos conferencistas, digamos assim, ao Sr. António Getelo e ao Major-General João Vieira Borges, acima de tudo pela sua disponibilidade para estarem aqui a conversar entre si e não propriamente num estúdio de televisão, que naturalmente estariam a ser ouvidos por muito mais gente do que aqui está a ser ouvida. Portanto, para nós é um privilégio estarem aqui pessoalmente connosco e terem-se disponibilizado para conversarem sobre a situação da atual guerra na Ucrânia. Quero também agradecer à Câmara Municipal da Graduiluísmo, que prontamente acede a disponibilidade para estarmos aqui neste Salão de Obra, à Vitec, o canal de televisão da Ilha Terceira, que também se disponibiliza a fazer a transmissão e a gravação deste encontro, deste diálogo, como nós acabamos por lhe chamar. Quero também particularmente agradecer ao Dr. Jaime Regalado, que foi quem me ajudou a fazer a ponte entre os dois conferencistas e a organizar este documento. Vão-me permitir fazer a apresentação, muito breve, do professor António Getelo, uma pessoa conhecida aqui deste ambiente, deste Salão e desta Ilha. Ele foi professor catedrado na Academia Militar, organizou e coordenou os primeiros cursos semestrados de doutoramento deste estabelecimento de ensino superior militar, foi diretor do Instituto de Defesa Nacional, tem mais de 25 livros e 250 artigos publicados em 7 países. Seleu ainda que foi coordenador científico do projeto Academia Militar, associado à evocação do Centenário da Grande Guerra, do qual resultou a obra Portugal na Primeira Grande Guerra, é uma obra coletiva sob a sua coordenação científica, constituída por cinco tomos, cujo quinto volume será lançado ainda no decurso do corrente mês de Abril, tanto quanto se espera, sendo que este volume é uma obra conjunta também com o Dr. Jaime Regalado aqui presente, a quem agradeço e aproveito para agradecer a oportunidade do empenho para esta colaboração prestada neste momento. O Sr. General, o Major-General João Vieira Borges, é Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e membro do grupo de trabalho do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Foi comandante da Academia Militar, à altura em que foi membro do Conselho Diretivo do Instituto Universitário Militar, do Conselho de Ensino Superior Militar, da Comissão Especializada de Ensino do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e fundador e Presidente da Cátedra Bernardo de Sado da Bandeira. Foi ainda Presidente do Conselho da Arma da Artilharia e Presidente da Comissão Executiva da Revista da Artilharia. É doutorado em Ciência Política e autor de variadas obras, 26 livros, cerca de 150 artigos, na área da história militar, estratégia e segurança de defesa. Isto são notas curriculares muitíssimo abreviadas. Confesso alguma dificuldade em sintetizar em tão poucas palavras os vossos currículos. Agradeço as vossas presenças e deixaria aqui apenas o seguinte. Eu tive a oportunidade de ler um livro da autoria dos dois e também do jornal Lemos Pires, Dar uma Razão à Força e uma Força à Razão, que foi o tema que suscitou também o título deste encontro. Eu permitia-me apenas ler a epígrafe deste livro, que eu creio que enquadra bem tudo aquilo que nós vamos hoje aqui ouvir. A força sem razão é autodestruidora, a razão sem força é impotente. O desafio está em dar uma razão à força e uma força à razão. Eu vou convidar o general Viera Borges para iniciar, depois conversarão. Eu só terei aqui o papel de orientar algumas questões que vêm a ser colocadas pela plateia. Muito obrigado pela vossa presença. Eu fico, sabe? do Grêmio Atlântico. Minhas senhoras e meus senhores, é um prazer estar aqui, mas não é um na vossa companhia. E agradeço o convite. Como dizia o Soutor há pouco, é muito mais fácil estar aqui do que estar na televisão com perguntas que nunca são combinadas e nunca são as esperadas. de maneira que aqui temos tempo, certamente, para falarmos de uma temática tão importante para todos nós, infelizmente tão importante para todos nós, e que, obviamente, cada um terá a sua visão. Nós temos posições diferentes, naturalmente, mas a formação e o facto de trabalharmos há longos anos, certamente que há aspectos comuns, mas na parte de debate terei imenso prazer em responder a todas as questões aqui mais à vontade do que na televisão. Aquilo nós combinámos que eu faria uma primeira apresentação na linha daquilo que é, digamos, o essencial para 20, 25 minutos e o essencial, e depois o professor Teo fará a comunicação de seguida, complementando, ou contrariando, as posições que eu aqui tenho. E eu queria trazer algo de novo, porque toda a gente tem conhecimento do que se passa, aqueles que veem mais televisão de manhã à noite, certamente, que têm mais elementos, mas, porventura, poderão estar a ver árvores e não ver a floresta. E é importante ver a floresta e ver a dimensão de um conflito que não se circunscreve à Ucrânia, mas à Europa e ao mundo. E, portanto, eu faço uma pequena introdução com alguns dados que eu considero importantes e diferentes daqueles que, normalmente, vêm nos telejornais. Depois falarei, simples, sobre a expansão da NATO a leste, que é a razão fundamental, digamos, do dia 24, e não outros artifícios que são arranjados. A estratégia da Rússia, propriamente dita, do documento de 2 de julho de 2021, falarei da guerra à paz de uma maneira muito sintética e, sobretudo, falarei do futuro. Portanto, o professor Adriano Moreira dizia-nos que ver a Borges não faça perspectiva em vida sua. Se eu estivesse à espera disso, só fazia perspectiva para 2060, que ele tem 99 anos, como sabe. Eu tenho 59. E, portanto, vou arriscar aqui neste ambiente, com todo o gosto, e acho que é isso que devemos pensar hoje, mais na paz, na reconstrução, pensar no futuro. E, portanto, venham as ideias do futuro e não, sistematicamente, ideias para inflacionar a guerra ou para escalar a guerra. Eu começo exatamente com este inquérito que foi feito pelo Instituto da Defesa Nacional, com a Universidade Nova de Lisboa, e foi feito o ano passado. Não foi há 50 anos, foi o ano passado. E o ano passado, aquilo que era a perceção dos cidadãos portugueses e, já agora, dos europeus, não é muito diferente o inquérito que foi feito o ano passado, a guerra entre os Estados era algo que não era considerado provável de acontecer. E, portanto, a preocupação das pessoas o ano passado era a pandemia, aliás, vezes, porque... E eram as epidemias, a manipulação de informação, alterações climáticas, cibercrime, catástrofes naturais, crime organizado, atos terroristas, migrações, acidentes nucleares, guerra de Estados. E, portanto, em último, eram só estas as escolhas, estavam as guerras civis. E, portanto, é importante transmitir isto. Aquilo que está a acontecer, uma guerra entre Estados pouco provável, para a maioria das pessoas, não para o professor Tello, como já vão ver e como já leu há pouco. Mas é preciso também ter em consideração, eu não pus isso nas conclusões, mas há pouco já referi a isso, até ali à mesa, que os outros ameaças e riscos não desapareceram. Elas estão lá. Isto é como quando foi a pandemia, esquecemos de tudo no mundo. E, portanto, agora é bom ter a noção de que, efetivamente, todas estas ameaças e riscos, algumas com consequências para os nossos netos, e de que maneira, designadamente, as alterações climáticas, são importantes de considerar. Ora, eu fui buscar a citação, não combinei nada, nem que o professor Tello, ele não sabe nada disto, nem o senhor presidente. Cá está. Este é um livro escrito em 2018, por iniciativa do professor Tello. Eu era comandante da Academia e era também professor, o Nelmo Spires, que está neste momento, Brigadier General, a comandar a força em Moçambique. E o professor, discutimos muito esta parte inicial, mas aquelas duas frases que ali estão, são dele, dos textos dele, o seu a seu dono. E diz, a determinada altura, há múltiplos fatores que tornam as guerras entre Estados, não só possíveis, mas prováveis no futuro. Numa altura em que, nós estamos em 2018, ninguém pensava nisso. O atenuar da dissuasão nuclear, e este é um aspecto muito interessante, que é exatamente as questões que estão a acontecer agora, e que nós, na altura, lemos, e eu não entendi, agora estou a entender melhor, apesar de nós falarmos muito, a rápida alteração do poder económico, outra questão interessantíssima, que ele depois desenvolve, e o alastramento das situações de caos. Isto são situações relacionadas, são os tais fatores que levam à grande probabilidade, que depois chama a atenção, inclusive da guerra na Ucrânia, que iria acentuar-se fruto de 2014. E uma das lições a tirar é que a fraqueza em meios militares convencionais é um luxo, que se paga caro, pois permite ao adversário obter uma vantagem imediata que será muito difícil de reverter. É aquilo que nós estamos a ver exatamente desde o dia 21 ou 24 de Fevereiro. Mas foi escrito em 2018, e era só para relevar o porquê do título, que é muito importante. Alguns dados. Estes são indicadores, aquela frase também do professor Tello, já agora, a segunda, a primeira já conhecemos, a fraqueza é o berço da guerra, a força é o licenso da paz. Isto tem a ver com as críticas que todos nós fazíamos, em especial o professor Tello, relativamente ao papel de impotência da União Europeia, da autodestruição da União Europeia. Pronto, ele a seguir ia falar e justificará melhor, certamente, do que eu. E, portanto, era uma pessoa muito crítica e ninguém comentava, porque, obviamente, o bem-estar estava sempre acima da segurança. E, portanto, depois isso tem limites, e o limite atingiu-se agora, como nós já vimos. Este é um indicador interessante. Nos últimos 12 anos, 2008 a 2020, os Estados Unidos aumentaram aquilo que é os gastos na defesa, de 732 mil milhões de euros, somente nesses anos em 3%. E a grande preocupação era a China. E, efetivamente, a China, que agora se fala no outro sentido, que não é aquele relacionado diretamente com a guerra, aumentou de 114%. Este é um indicador que, associado a outros indicadores económicos e políticos ou diplomáticos, designadamente o facto de estar em 46 dos 54 países em África, dominar completamente 46 países em 54 em África, que, na altura, não era assim. Inclusive, ultrapassou todos os centros de investigação em África. Os Estados Unidos já não dominam minimamente a África, muito menos a Alemanha. Portanto, a nossa preocupação, em termos de segurança e defesa, andava muito centrada na questão da China, mas também, obviamente, na questão, desde 2014, sobretudo, relativamente à Rússia, que, como estão a ver aqui, era o quarto, com uma diferença enorme, para 65 mil milhões, e a Índia aparecia com 71 mil milhões. Ora, a Rússia, estes são indicadores que eu quis trazer diferentes também dos habituais, em termos de venda de armamento, para nós percebermos as posições, quer no Conselho, quer na Assembleia Geral das Nações Unidas. Venda de armamento, sobretudo à Índia, e agora vêm também as limitações, os condicionantes que tem a Índia, depois à China, a Argélia, Egito, Vietnã, Casa Cristão e, em outro lugar, Angola. É para percebermos a votação na Assembleia Geral, basta olhar para aqui. E depois, as exportações da Rússia. A Rússia, em 2021, tinha exportações de 388 mil milhões de euros. E para onde é que iam? China, mas com uma grande diferença para o segundo, que é a Alemanha, pelas razões que agora todos sabemos. Na altura, não imaginámos que o petróleo e o gás natural tivessem uma dependência tão grande à Alemanha. A Holanda a seguir, Estados Unidos a seguir, e depois Turquia. Eu acho que isto também é significativo daquilo que pode vir a acontecer com as sanções económicas, excluindo, obviamente, ali a China. Relativamente aos produtos, 54% de petróleo e gás, mas também armamento, o tal, que depois dá origem àquilo que nós vemos ali naquele quadro, metais e produtos químicos. É importante perceber este aspecto, tal como é importante perceber aquilo que é o argumento fundamental da estratégia de dia 2 de julho de 2021. O documento estratégico... Os documentos estratégicos são documentos importantes quando falamos de grandes potências. Obviamente não está lá tudo escrito. Quando estamos a falar de uma estratégia inicial, de uma grande potência, com características globais, obviamente, que mete lá tudo o que interessa e também mete aspectos para se tornarem dissuasores daquilo que são os seus adversários. É o caso da China, o caso dos Estados Unidos, não há dúvidas nenhumas, e o caso da Rússia. Portanto, quando são enunciados os conceitos estratégicos, são comentados pelos porta-vozes, quando não são dos presidentes, dos outros países. E, portanto, dizem não só para orientação interna e coordenação interna, mas também como dissuasão relativamente aos seus adversários ou inimigos, no caso de haver inimigos. A questão desse documento é todo um documento que vem, sobretudo, chamar a atenção para aquilo que é a invasão da NATO relativamente à Rússia e à aproximação das suas fronteiras. Portanto, todo o documento começa desta maneira, é arquitetado desta maneira, tal como os dois discursos forem ver, o discurso do reconhecimento das duas repúblicas de Donbass e o discurso da declaração, que é uma verdadeira declaração da guerra do século XXI, que é o discurso do dia 24. E, portanto, qualquer dos dois, a declaração de guerra tem três quartos a falar disto, da invasão da parte da NATO, dos Estados Unidos, dos ocidentais, que vão invadir a Rússia, não só em termos materiais, neste caso militares, mas também em termos económicos, que querem destruir a Rússia, e também em termos de valores. Portanto, há ali todo um discurso... E depois só fala um pouco daquilo que é a Ucrânia, porque a Ucrânia tinha sido parte de um discurso separado da Ucrânia, a se fazer parte da Biela-Rússia e parte da Rússia no seu conjunto. Portanto, esse era um documento à parte. Portanto, a grande questão foi exatamente esta aproximação que nós vemos aqui, da parte da NATO, relativamente às fronteiras. E, portanto, o receio de que a Ucrânia fizesse parte da NATO e ficasse com as suas fronteiras e os indícios, que é o que ele tem no seu discurso, é preciso percebermos sempre o outro lado, de que iria haver armamento nuclear na Ucrânia e que era uma ameaça à Ucrânia. E, portanto, era fundamental para a Rússia defender-se. E, por isso, teve que arranjar um explosor, e nós sabemos que o explosor foi o Dombás, depois do primeiro explosor que tinha sido, como sabem, a Crimeia. Aquilo que tem o documento estratégico, para nós percebemos o seu discurso, é os principais objetivos políticos da Rússia, é o fim da hegemonia dos Estados Unidos e do Ocidente. Uma nova era de confronto. Foram buscar uma expressão do conceito estratégico da China, a nova era, e nisso, quer a China, quer a Índia, quer a Rússia, queriam terminar com a hegemonia dos Estados Unidos e do mundo ocidental, e, portanto, queriam, inclusamente, substituir o dólar por outras moedas, e, portanto, enfraquecer pelo menos o dólar. Portanto, não vou agora devolver em pormenor, mas é só para percebermos que isto tem a ver muito com algo que não é o único da Rússia. Portanto, a Rússia, a própria China e a própria Índia, que não gostaram nada da intervenção dos Estados Unidos na Índia ao Pacífico, sobretudo depois de 2005, 2006. E, portanto, a estratégia é deter os Estados Unidos, ou seja, o mundo ocidental e a NATO também, ignorar e dividir, era uma estratégia de dividir a União Europeia, e conseguiram, e conseguiram, quer com o Brexit, quer depois com outras situações, alimentá-las, ainda vamos saber muito daqui a uns anos, depois o reforçar as parcerias, não lhes chama aliados, obviamente, as parcerias com a China e a Índia. Isto é fundamental, isto é que está a sustentar a guerra, porque se a posição da China e da Índia tivesse sido outra logo no início do conflito, já tínhamos terminado o conflito, certamente. E depois prioridades de cooperação, falta ali um S, com os BRICOS, dá para perceber, a África do Sul, qual é a posição também, e dá para perceber a posição do Brasil, que faz parte dos BRICOS. Mas, bem, isto também, comunidade dos Estados independentes, são 10 países, já, já foram 12, com a cooperação de Xangai, que tem lá o Irão, e vamos ver, isto dava para uma conferência, e outros blocos, pronto. É só para percebermos que, efetivamente, quando começa a guerra no dia 24, há todo um enquadramento político ou estratégico, para não falar de geopolítico, que é importante compreender. Agora, só para vermos a questão da guerra, eu não venho hoje discutir a guerra ao pormenor, de maneira nenhuma, tenho ali o mapa dos três eixos, mais a aproximação a Kiev, mas é o ponto de situação hoje, ou ontem, em termos de mapa, vemos que a concentração está, obviamente, nas tais repúblicas do Donbass, nas duas, no Tancs e no Donetsk, e depois, a ponte para Mariupol, toda a gente aqui neste mapa percebe melhor, às vezes, do que na televisão, a ponte depois, para a Crimeia, de ligação à Crimeia. Por isso é tão importante Mariupol. Os ataques têm sido aqui, esta é uma zona fundamental também, Mikolaev-Kerson, Mariupol, depois tem aqui os eixos e depois Carqui, portanto, certamente não vai haver aqui um ataque frontal nos próximos dias, há uma concentração de forças de mais de 150 mil homens aqui, aqui, mais ou menos nesta zona, são cerca de 40 mil homens, mas há de haver, com certeza, uma manobra que contornará por aqui ou por aqui, e esta tropa que aqui está ficará isolada e será muito difícil ganhar, mas vão resistir, vão continuar a resistir, e vamos ver, porque, obviamente, Putin não vai desistir da guerra, já vimos todos, enquanto não tiver uma vitória para apresentar em termos internos. Essa vitória pode passar por restabelecer as fronteiras, que eram as fronteiras antes da Ucrânia, em termos históricos, eu não vou estar aqui a desenvolver, mas a Ucrânia, quando se cria a União Soviética, são juntas, quer o Dombássco, quer a Nova Rússia, que é mais ou menos algo que faz isto até aqui à Moldávia. Portanto, esta era uma zona que não fazia parte, mas depois foi incluída, porque em termos administrativos, tanto fazia parte da Ucrânia, como não fazia parte da União Soviética. Portanto, a Crimeia, como sabem, depois é mais tarde, em 1954, com o Khrushchev, que é oferecida, digamos, à Ucrânia. Portanto, isto tudo tem uma explicação, mas se também, naturalmente, todos os países pensassem na história como pensa o Putin, as guerras não paravam na Europa, certamente, e mesmo em África, portanto, não fazíamos mais nada. Ora bem, condições na Rússia para a paz, que é o que me interessa, são a capitulação, a neutralidade da NATO, mas também da União Europeia, a partir do momento em que a bússola estratégica começou a haver, digamos, uma maior insistência da parte da Rússia, no sentido desta mesma neutralidade, incluir a própria União Europeia pela sua dimensão de segurança e defesa, e não é só por causa dos 5 mil homens ou dos 5 mil homens da Força de Aviação Rápida, a alteração da Constituição em consonância e desmilitarização. Depois, um novo governo, a Crimea e a De Júri e o Dombáss e o Mariupol, vamos lá ver, porque nós não sabemos, como já repararam todos, ninguém consegue saber quais são as exigências da Rússia. Era interessante que fossem negociações transparentes, mas não são. Nunca são. E as condições da Ucrânia, é cessar fogo imediato, já vimos que nunca vai haver, ainda ontem, o Ministro de Gostos Estrangeiros de Lavrov disse isso, nunca vai haver, retirada das forças invasoras, assumir a não entrada, já assumiu, portanto, houve uma cedência, e depois, em termos de soberania e integridade do território, a negociar, vai ser a questão da Crimea e do Dombáss. Isto parece fácil, quem olha para aqui, mas olhando para as declarações de ontem do Putin, que já não tinha declarações há algum tempo, como sabem, eu vou fazer a interpretação. A Rússia não tinha outra escolha, era inevitável. E inevitável é só a morte, tudo o resto era evitável, sobretudo a morte dos militares russos, para além dos ucranianos, também dos militares russos, era isso que eu queria dizer. Temos que salvar a Rússia do nazismo, portanto, o nazismo tem sido o linguajar desde o primeiro dia, acho que há muito mais nazis pela Europa fora, a começar na Alemanha, a acabar em Portugal, em termos de porcentagem, portanto, então, a operação continuaria, a operação militar especial até Portugal, se fosse por esta razão. Claro que não é. O que está a passar é uma tragédia, portanto, é a linguajar dele e alcançará objetivos nobres na Ucrânia. Nobres tem a ver sempre com o nazismo e será essa a bandeira que apresentará, seja a destruição do batalhão, agora é o regimento, a Azov, o nazi, seja o desfile das tropas no dia 9, depois com alguns nazis, há de arranjar para o público interno sempre esta justificação, que nós sabemos que na prática não tem nada a ver com a realidade, a realidade é outra que eu apresentei primeiro, obviamente que tem a ver com a NATO e tem a ver com os Estados Unidos, os objetivos são outros. Consequências da guerra, e vou já diretamente àquilo que entendo que a Rússia vai ganhar a guerra, o ganhar no sentido matemático, independentemente em termos militares, haver outros indicadores, é lá de sempre apresentar como vitória, sendo a potência maior, é fácil de entender, vai conseguir justificar que ganhou a guerra, mas vai perder a paz para sempre, ou pelo menos nos próximos dezenas de anos, vai perder a paz, a credibilidade, vai perder o prestígio, vai perder muita coisa, que é muito mais importante do que a guerra. E para o mundo, na minha perspectiva, esta nova era com uma arquitetura de segurança e defesa diferente, portanto, não vamos falar mais de hegemonia dos Estados Unidos, os homens de relações ou as mulheres de relações internacionais vão trabalhar o mundo multipolar e dentro do multipolar aquela trilogia com dimensões diferentes em termos de formas de coação, em termos de poder, a explicação será necessariamente diferente. mais importante do que isso, é uma guerra morna, na minha perspectiva, não é uma guerra fria, de maneira nenhuma, já vimos, pelo linguajar do Presidente dos Estados Unidos, sobretudo, é uma linguagem entre a democracia e a autocracia, certamente, portanto, este é o linguajar da bússola estratégica, das orientações da Comissão Europeia, do Presidente dos Estados Unidos, é algo que vai marcando pelo menos o mundo ocidental, é evidente que na China, na Índia, na Índia nem tem aplicabilidade, a maior democracia do mundo, independentemente de outros entendimentos, mas não é este, mas isto marcará muito, porque, obviamente, em termos depois de linguajar de relações internacionais, vai ficar. O novo cordão sanitário do Clemão Sou, para mim, a Ucrânia como Estado de tampão, o que Sim já dizia, que era assim, já há muitos anos, em 2014, a meio da guerra da Crimeia, uma guerra não, a meio da ocupação da Crimeia, não foi uma guerra, na prática, e, portanto, na prática, porventura, poderá ser, com estas negociações em assumir da neutralidade, algo importante, como foi a questão da Áustria em determinada altura, da Finlândia e da Suécia, como nós sabemos. Maior coesão e união da União Europeia, isso foi indiscutível, todos nós estamos a sentir, e, aliás, ultrapassou as expectativas que os mais céticos tinham relativamente, nós tínhamos relativamente à União Europeia, parecia adormecida. Maior atenção dos Estados Unidos relativamente à União Europeia, indiscutivelmente, independentemente de serem democratas ou republicanos, obviamente que nós sabemos que o olhar era para o Indo-Pacífico, esqueceram-se da Europa, e agora há um olhar obrigatório para a Europa, e aqui os Açores têm muito a ver com este assunto, obviamente. O reforço do papel e emissão da NATO, que andava, não tinha morte cerebral, e nós estávamos ligados à NATO, mas realmente não tinha inimigo, é muito difícil, eu trabalhei no Conceito Estratégico de 2010, em Roma, e nós, quando trabalhámos as drives, em português, as drives or change, pronto, agora não me lembro bem português, é um termo próprio do planeamento americano, quando trabalhámos esse aspecto, não tínhamos inimigo, portanto, e portanto, é muito difícil a instituição militar trabalhar sem inimigo, como compreendem. Mais investimentos em segurança e defesa não é só na Alemanha, uma nova dissuasão nuclear, que é aquela chamada de atenção do professor Tel, está-se a verificar. Com esta linguagem, das duas partes, com as excessivas ameaças, mudou completamente a maneira como se vê a dissuasão nuclear, vamos ter que repensar tudo aquilo que escrevemos nos anos 50 e 60, sobretudo nos anos 60, depois da crise dos mísseis de Cuba, e depois a necessidade de reestruturar as Nações Unidas, eu chamo-lhe o Conselho de Segurança dos Infratores, seja aos Estados Unidos, seja à Rússia, eles estão lá e impedem qualquer solução. E, portanto, transforma-se, sobretudo, o Conselho de Segurança numa caixa de ressonância. Para a Europa, para além dos embargos e consequências económicas, dos refugiados e dos apoios à Ucrânia, que vai ter também consequências, como sabemos, eu queria falar da questão da segurança e defesa, aquilo que já vem na bússola estratégica, ou seja, um plano de ação político para 2030, que tem a garantia de uma segurança mais forte e mais capaz, complementar da NATO, assume claramente que é uma base, a base da defesa coletiva europeia, continua a assumir, isso é importante nesta altura, a autonomia estratégica, finalmente, em termos energéticos, em termos de armamento e em termos de tecnologia, para desenvolvimento da indústria militar e, por consequência, ganharmos autonomia noutras áreas e nós sentimos isso com o Covid, como é que estávamos tão dependentes da China, e depois a estrutura de quatro pilares, que é agir, investir, parcerias e garantir a segurança, ou seja, para fazer face às ameaças e riscos. Portanto, primeiro, a força de ação rápida custar 5 militares até para 2025, que é já amanhã, forçar despesas no setor da defesa, na inovação, redução de dependências, a nível da NATO, as parcerias com a NATO, com a ONU, compartilha de ideias e valores, na dimensão mais política, e análise de informações, a parte espacial e a parte de ciberdefesa, ser o grande investimento da Europa, o professor Tello já tinha escrito isso, já agora, há algum tempo, portanto, isto, para ele não foi me dado, que ele já tinha escrito isto há alguns anos, portanto, isso eu sei, aliás, está nesse livro também. Para Portugal, as consequências, reforço da opção da NATO e a União Europeia, agora, de maneira, e da prontidão de forças, investimento gradual após 2% do PIB, assumido pelo governo 1.68% em 2024, o senhor anterior, ministro da Defesa, disse que ia alterar, a senhora ministra, também disse que ia alterar, mas aquilo que eu vi hoje do orçamento de Estado é que, afinal, em vez de aumentar, nós baixámos o orçamento da Defesa, eu tenho que confirmar, eu peço desculpa, mas ali está um ponto de exclamação, foram os dados que eu vi antes de ir para aqui, e eu sabia do orçamento anterior, e portanto, eu sei que estão 800 mil euros a menos, e portanto, em vez de aumentarmos, diminuímos, mas depois eu hei de confirmar estes dados, acho aquilo muito estranho, não está de acordo com o discurso, mas há muitas coisas que não estão de acordo com o discurso. O Conselho de Estratégia de Defesa Nacional vai ser adaptado à nova arquitetura de segurança e defesa, eu estou nesse grupo, nós estamos a aguardar, obviamente, e a trabalhar integrado com a NATO, porque não vai ficar isolado, tem que ficar integrado quer com a NATO, quer com a União Europeia, compreenderão isso, nós tínhamos já um primeiro draft apresentado ao seu ministro em janeiro, e era a Helena Carreiras que estava à frente do IDEAN, e ela coordenou isso e eu faço parte do grupo, e portanto, agora, ela tem todo o à vontade para trabalhar mais, mas sobretudo integrado com a NATO e com a NATO Europeia. Novo sistema de forças, por consequência, e depois, a melhoria de operacionalidade das Forças Armadas, referiu ela no seu discurso na batalha, a melhoria das condições dos militares, regime voluntário e contrato, e da condição militar para atrair mais jovens. Aqui é uma reflexão inevitável que já viram na televisão, que é a reflexão sobre o serviço militar, sobre a lei do serviço militar. É uma decisão política, ponto. Não são os militares que decidem o que vai ser a lei do serviço militar. A decisão é política. Depois poderei falar sobre isso, não vou agora desenvolver. Mas é, ouvem muito nas televisões militares a falar do serviço militar. Quem tem que falar do serviço militar é o povo português e os seus representantes. Não são os militares. Os militares vão cumprir a missão. Aquilo que o povo entender que é mais adequado. Ao nosso caso, nova arquitetura de segurança com o novo Conselho de Segurança Nacional, em vez de ser o Conselho de Superior de Defesa Nacional. A arquitetura será necessariamente, esperemos que seja diferente, porque a que está na Constituição está muito desatualizada, o próprio conceito de segurança está perfeitamente desatualizado. Temos agora condições políticas, designadamente na Assembleia da República, para ter finalmente uma revisão da Constituição. Era bom que o fizéssemos, que era bom que havia medidas de futuro. Em vez de empurrarmos sistematicamente para a frente, talvez com a alteração da Constituição estivesse associada grandes mudanças a nível do trabalho, a nível da segurança e defesa, a nível da economia, várias. Eu sou defensor dessas mudanças, já agora assumo. Reforço das ações de cidadania. Isto também é importante, quer no discurso da Sra. Ministra, que vem do IDN, é normal, mas é no discurso já europeu também. Todos nós adormecemos. E, portanto, adormecemos nas questões dos valores e, portanto, é independentemente do tipo de serviço militar ou do serviço de cidadania, seja lá o que for criado, tem que haver um esforço maior no sentido de ir ao encontro dos jovens. É uma responsabilidade do Estado. Não vamos obrigar os jovens a fazer qualquer coisa. O Estado é que é obrigado a dar qualquer coisa ao cidadão. A linguagem política tem que ser neste sentido. E seja para os docentes, seja para os jornalistas e, quando falo de docentes, falo dos multiplicadores, que é muito importante os professores, são fundamentais neste processo. Finalmente, umas considerações finais e termino já. Nada justifica a invasão do Estado soberano, nada justifica a guerra, nada justifica a destruição e morte, sobretudo entre povos, a expressão do Putin, laços fraternos e históricos. Se fosse tudo assim, estávamos mal. Tudo justifica a paz e a reconstrução e queria dizer que a invasão da Ucrânia pela Rússia deu ainda mais pretexto aos países que se querem proteger da Rússia. O caso da Finlândia, o caso da Suécia, o caso da Geórgia e da Ucrânia, mas também de entrada na própria União Europeia. E termino com Gorbachev. E termino dizendo que ele próprio é que escreveu o livro que foi publicado em Portugal este ano, no ano passado, para onde avança a Rússia. A Rússia carrega a história difícil às costas, 250 anos de jogo mongol, servidão e repressão stalinista, as pessoas foram ensinadas a ser tratadas como escravos, o nosso povo deve aprender com o passado, há momentos que devem ser rejeitados e momentos que devem ser aceitos. Isto leva tempo. Mas a Rússia só pode ter um futuro, a democracia. Na política mundial, não há tarefa mais importante e mais difícil do que o restabelecimento da confiança entre a Rússia e o Ocidente. Putin acabou de fazer o contrário, quer na primeira afirmação, quer na segunda. Muito obrigado pela vossa atenção.